Esse aí é o Francesco, ele veio depositar materiais eletrônicos que não tem usado mais. A gente recentemente trocou os equipamentos, o pessoal foi deixando separado e aí veio dar o destino correto para os equipamentos. Essa é uma campanha da CDL de Indaial em parceria com a Prefeitura e faz parte da programação do Junho Verde. Conseguimos aí, eu digo, abrir com a proposta do Junho Verde uma reflexão, né? O que a gente pode fazer realmente para o meio ambiente, que não é somente a preservação ou preservar árvores, enfim. É um todo, né? O que eu realmente faço hoje no meu dia a dia quanto cidadão também. Então essa é a proposta do Junho Verde. Em toda a cidade são mais de 50 locais de coleta. Essa já é a quinta edição da iniciativa, que na última recolheu 6 mil quilos de lixo eletrônico. Os materiais colocados nesses pontos serão recolhidos por uma empresa especializada de lixo eletrônico, que transforma essa sucata em produtos que poderão ser utilizados novamente. Aquele que tiver algum material que esteja em funcionamento, alguma televisão, algum teclado, algum mouse que esteja funcionando, que não descarte nas bombonas, que ligue aqui para a CDL ou para a Secretaria de Meio Ambiente, que a gente vai fazer a coleta desses materiais e no final a gente vai distribuir, de repente, para alguma entidade ou algum colégio que esteja precisando de algum material que esteja em uso. Então não jogue esse material que esteja funcionando na bombona.